E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série Vida na Floresta. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa nova, tá? Finalmente vamos mexer com o Botânia, vamos começar a mexer com o Botânia, tá? Pra quem não conhece o Botânia, é um mod técnico, tá? Baseado na natureza, ok? O conceito principal dele é criar flores mágicas e dispositivos também Usando o poder da terra em forma de mana, tá? Então, pra começarmos, a gente tem que ter um livro Um livro onde vai nos guiar passo a passo, tá? A usar esses poderes da terra, ok? Então, bora lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é ter um livro O livro é o Lexicobotânia, eu acho que é isso, né? Lexicobotânia É esse aqui Você faz com um livro, tá? Um livro normal e uma sapling qualquer, tá? Mas eu já fiz o livro, eu já tenho um livro aqui Porque eu fiz aqui pra testar essa estante, né? Então eu já tenho aqui o Lexicobotânia Então nós vamos utilizá-lo, tá? Ele é basicamente assim o índice, tá? De todas as informações necessárias pra gente poder mexer com esse mod, tá bom, galera? Então, informações básicas Vocês veem que tá tudo em português Se eu conseguir a tradução desse mod, tá? Quem quiser, aí eu vou deixar também o link da tradução aí na descrição Só que pra instalar essa tradução Tem que saber o que tá fazendo, tá, galera? Porque tem que colocar isso aqui dentro do arquivo do mod, tá? Então você vai ter que abrir o mod com o Winrar, por exemplo Tá? E colocar adentro Então é complicadinho Tem que saber fazer o negócio Que é pra não estragar o mod E não dar crash no seu servidor, tá? Bom, enfim O que a gente vai fazer aqui? Como é que volta aqui essa bodega? Manipulando mana Flora funcional Flora geradora Aparatos naturais Itens místicos E conteúdo diverso Deixa eu ver Altar rúnico Boticário de pétalas Flores místicas Altar rúnico Não, mas isso aqui não é agora, galera A primeira coisa que a gente tem que fazer Tá? É conhecer as plantas Eu vou fazer o seguinte, tá? De noite agora Não adianta a gente fazer nada lá fora, tá? Eu vou dormir Vamos dormir Vamos dormir primeiro E aí de dia é muito melhor Muito mais fácil Então vamos lá Vamos lá fora Que eu criei um espaço Pra estar mexendo com botânia Ok? Tá? Aqui Nesse lugar aqui, ó Havia algumas árvores E eu tirei essas árvores Fiz aquela plantação que eu falei Aquele pomarzinho de maçãs Olha aqui Plantei aqui Já tá nascendo um monte aqui Tem muita maçã De fome já não morro mais, tá galera? Não morro mais de fome Descobri que pão Esse pão aqui tostado Ele recupera duas perninhas Então é bem melhor do que fruta Mas eu tô combinando o pão com as frutas E aí depois a gente vai continuar Naquele esquema De fazer as comidinhas Mais elaboradas lá Que recuperam mais perninhas Tá bom? Bom Pra começar Aqui Nós temos que fazer Olha Temos que fazer Esta bodeguinha aqui, ó Petal Apothecary Tá? Que é aqui que a gente vai fazer Toda a mágica acontecer Primeiramente Nós temos que conhecer As flores São 16 tipos de flores Tá? Flores mágicas Flores místicas Né? Cada uma de uma cor Tá? E Elas fazem o seguinte Você Tendo uma florzinha aqui Se você colocar Aqui, ó Ela te dá Duas pétalas Tá bom? Cada flor Dá duas pétalas Certo? E aí O que a gente Vai fazer Vai ter que usar as pétalas Tá? O tempo todo Nas nossas Nos nossos trabalhos aqui Com o Botânia Esses bichos aqui Vão me atrapalhar aqui Eu não tô conseguindo Me concentrar Não tô conseguindo Me concentrar Boticário de pétalas O que que seria Um boticário de pétalas? Eu acho que é O Petal Apothecary É exatamente Isso aí, ó Boticário de pétalas Tá? Em parte É bom Você Ter o mod Em inglês, né? Porque a gente Tá mais acostumado Com os itens Em inglês E aí em português Fica tudo Esquisito, né? Então vamos fazer Esse esquema aqui, ó Tá? Vamos fazer O Petal Apothecary Primeiro vamos pegar As pedras aqui Tá? Como é que ele É feito? É bem simples Precisamos Precisamos De pétala Pétala mística branca Ou pétala mística laranja Acho que qualquer pétala, olha Qualquer pétala Nós temos aqui já Então Temos que pegar duas lajes Então Vamos fazer lajes Então São duas lajes E a base É em pedra E uma pétala Aqui em cima Tá? Então tá aqui O Petal Apothecary Que eu já criei Aqui um espaço Especial pra ele Ele vai ficar aqui Certo? Precisamos colocar Água dentro dele Então vamos pegar Um balde d'água aqui Ups Peguei Para de falar Suas Chatas E aí a gente Coloca água dentro Tá? Ai Vou precisar De sementes Hum Vou precisar De semente Cara Eu vou ter que ir lá Na casa Pegar semente Esqueci de deixar As sementes aqui Já preparadas Porque semente É um item Tão escasso Aqui nesse modpack Se não fossem Aquelas plantações Que eu achei Naquelas vilas E também Naquele castelo Do último episódio Eu não sei O que seria Não sei o que seria Da gente Sem sementes Sementinhas normais Tá? Eu já vou deixar Algumas sementes lá Ok galera Agora que a gente Tem já Nosso Boticário Tá? Nós precisamos Colocar Quatro pétalas Brancas Místicas Brancas Para conseguir Essa Margarida Pura Tá bom? Então Deixa eu ver Se eu tenho aqui Branquinha Flor mística Branca É isso aqui Então Duas dessas Daqui Já vão dar Quatro Certo? Um pãozinho Para cima A sementinha Para finalizar O processo Ok? Então o que a gente Vai fazer? Vamos jogar Aqui dentro Aqui Aqui Para finalizar Pronto Temos aqui A margarida Pura Tá? Essa margarida Pura Vai servir Para fazer Alguns Algumas Alguns itens Alguns objetos Que são muito Importantes Para trabalhar Com botânia Então eu vou Deixar Ela aqui Por enquanto Nós vamos Precisar fazer Mais Mais uma Para eu poder Mostrar para vocês O que ela Vai fazer Então vamos lá Muito bem Ok Aqui Eu deixei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Aqui Tá? Beleza Belezura Belezura Ok galera Agora Nós vamos pegar Olhar aqui O que a gente Vai fazer Aqui com esse Com essa pinói Aqui Nós vamos Vamos fazer Isso daqui Madeira viva Living wood E living rock Tá? Pegando madeira E pedra Pedra Só que vamos Precisar de pedra Não pedreguro É complicado Eu vou lá dentro Fazer e já volto Na sequência galera Espera um pouquinho Aí Desculpem Ah não Eu posso fazer Aqui fora Se tiver Se tiver carvãozinho Aqui Opa Tem coisa Aqui Não O que é isso? Vou precisar De Oito Ok galera Já foi feito Lá Já podemos Voltar aqui Vamos circundar Aqui Com pedra Aqui ó Espera aí Desculpem Aqui Eu ainda estou Apanhando Ainda A primeira vez Que eu mexo Com esse mod Então Aqui ó Beleza Ok Com esses itens Aqui a gente vai fazer Outras coisas Que o mod Pede Tá? A próxima coisa Que a gente vai fazer É a varinha Da floresta Wonder Forest Forest E pra fazer Essa varinha Aqui ó Essa aqui ó Precisa de graveto Três gravetos E duas pétalas Brancas Ou qualquer cor Que queira Então Vamos fazer Graveto Aqui rapidinho Tá? Beleza Aqui E a gente pode Colocar a cor Que quiser Ó Fica bacana Olha que linda Essa é a varinha Da floresta E tá de noite Já Meu Deus do céu Olha só Tá se transformando Galera Essa aqui também Já vai se transformar Porque ela lá Já foi Ó Ó Que massa Muito legal Não é mesmo? Show de bola Isso Isso Com essa madeira Aqui A gente vai fazer Várias coisas Aqui que tem Olha Com essa madeira Deixa eu ver aqui Usos Ó Temos que fazer Esse mana Spreader Por exemplo Tem um monte de coisa Que dá pra fazer Aqui E com essa Outra pedra Aqui Vamos fazer O manapu Tá Então já Vamos fazer O manapu Ops Ok Aqui Ok E a gente Vai fazer O manapu Ok Ó E vamos Colocá-lo Aqui Bom galera A próxima coisa Que nós temos Que fazer Aqui ó É a Day Bloom Tá Que é uma flor Mística Que ela Gera Mana Né Gera Essa energia Através da luz Solar Então ela só Gera mana Durante o dia Mas eu acredito Que tem uma outra flor Que gera mana Durante a noite Também Mas isso fica Pra depois Nós vamos fazer Aqui Essa Day Bloom Precisamos de Várias Day Blooms Né Mas eu vou fazer Umas duas Só pra mostrar Pra vocês Como é que funciona Tá Então vamos fazer São duas pétalas Amarelas Uma azul claro E uma Mística laranja Deixa eu ver Se eu Tenho né Eu peguei todas Né É Mística laranja Duas Mística laranja Não é isso Duas amarelo Ops Cada uma Dá duas Deixa eu ver Aqui de novo Não É uma Mística laranja Ou uma Azulzinha clara Azulzinha clara Eu tenho aqui Beleza Então O que vamos precisar Botar água Aqui no nosso Recipiente E pegar Uma Mística Ops Uma Mística azul Uma Mística Laranja Ai tem tanta Bodega Aqui E duas Amarelas Tá E tem que jogar A semente No final Duas Amarelas Uma Azul E uma Laranja Por fim Ok Temos a Daybloom Certo Então Azul A Daybloom Bonitita Quanto lixaria Que eu tenho aqui Esses bichos aqui Do meu lado Não tá legal Sério Não tá muito legal Eles estão Falando muito Deixa a Daybloom Aqui Meu Deus do céu Eu não consigo Raciocinar Com eles Entende? Não dá pra Raciocinar Com esses bichos Vamos lá Outro balde De água Bem que podia Né Ficar com a água Aí né Então é Uma Azul Uma Laranja E duas Dessa Daqui Certo E por último Aqui a nossa Sementinha Básica Ok Outra Daybloom Aos poucos Eu vou pegando O jeito Ó Uma do lado Da outra Vão se conectando Aqui Gerando Ó Gerando mana Tá Eu acho que nós Temos que fazer Esse esquema Aqui Esse mana Spreader Não sei Vamos tentar É Eu acho que sim Vou pegar a madeira Viva Vamos pegar a madeira Antes que anoiteça Vamos dar de Seis Seis Pra fazer Essa bagacinha Aqui ó Mana Spreader Aqui Aqui Um ouro Aqui E uma pétala De qualquer cor Ok Mana Spreader E aí nós vamos precisar Da nossa varinha Pra tá Mexendo com ele Ó Vamos ver aqui Ó Começou Ok galera Tá funcionando aqui Ó Tá vendo Vocês viram aqui Passar A mana Ó Demora muito Porque só temos Duas florzinhas Aqui Eu fiz mais duas Tá Porque eu parei De gravar Eu tive que parar De gravar Galera Porque deu Na hora que eu ativei O mana Spreader O server Travou assim De uma forma Que eu não sei Explicar o porquê Depois que voltou Aí eu Terminei de arrumar Aqui Coloquei mais madeira Aqui Fiz mais duas florzinhas Pra aumentar A capacidade aqui De mana E voltei aqui Pra mostrar Pra vocês Que funciona As partículas Só mostram Assim quando a gente Tá com a varinha Na mão Tá vendo Ó E aqui ó Parece que tá Entrando Mana Eu acho Que essa corzinha Aqui Clarinha É mana Não sei Mas Eu sei que demora Bastante Porque tem poucas Flores aqui Tinha que colocar Mais flores Aqui Ainda tem que fazer Mais flores Mas enfim Tá funcionando E temos aqui Já Nosso esquema Do botânia Funcionando Galera Foi meio Confuso Meio complexo Me desculpem Se vocês não entenderam Se vocês tiverem Alguma dúvida Coloquem aí Nos comentários Tá Eu tô começando Hoje Nunca mexi Com esse mod Na minha vida Então É complicado Tá Eu espero Que vocês compreendam Então É isso aí O vídeo vai ficar Por aqui Eu espero Que vocês tenham Curtido Qualquer dúvida Como eu disse Coloquem nos comentários Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto E também Compartilhar O vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Pra vocês E até O próximo Vídeo